Temporada do frio chegou e muita gente nos pergunta se vale a pena comprar roupa de frio aqui no Chile. E por conta disso vamos a pesquisar produtos nos brechôs, barraquinhas de rua e shoppings. Vamos a começar nos brechôs. Visitar os brechôs tem pros e contra. Os pros é que você pode achar algumas roupas de marca a bons preços, mas se você não tem um objetivo claro daquilo que você está procurando vai depender do que tiver e também que você vai gastar um bom tempo até achar alguma coisa que seja de seu gosto. A gente já fez alguns vídeos sobre o brechô, te deixo nesse link para você conhecer mais do assunto. Outra alternativa é visitar lojas de departamento, onde você vai poder encontrar de todo um pouco também. Escolhemos a Corona, que é uma loja, vamos chamar um pouco mais popular, mas não vou popular, não tem boas ofertas. E aqui no centro da cidade você encontra muitas barraquinhas de rua. Algumas que estão no chão, outras que tem postinhos, mas a grande vantagem são os preços e já vamos saber como são. Bom, e agora que estamos já em uma barraquinha mais estabelecida, olha, tem coisa muito boa, quentinha, 23 por... Quanto custava nessa? 3 por 5 mil pesos, são térmicas, bem quentinhas. Eu vou levar uma, eu vou levar essa, gostei dessa, olha, tem vários modelos, tem gorro, os gorros estão lá? 4 mil. 4 mil. E essa tem uma bolita, mire, está na 5 mil. Ah, olha, essa tem ainda peludinho por dentro, vamos ver como fica em mim, olha. E fala da segunda pele. Ah, e a segunda pele, olha, eu estou usando essa aqui, que é uma segunda pele, quentinha, eu uso todos os dias, tá, tem diversas cores, tem em preto, em branco, estão a 4 mil pesos cada. São mangas largas, são mangas compridas, tá, tá vendo, ó. Olha, tem cachecol, olha, esse quentinho, 4 mil pesos, luva, 4 mil pesos, são quentinhas, ó, peludinho, rico, gostoso, ó. Estamos prontos para ir para o Vale do Nevado, hein? Foi tanta minha empolgação que eu comprei um gorro, olha, e também comprei umas meias quentinhas, estavam fazendo falta. Olha, às vezes você vai ir em uma loja e vai ver um cartaz que diz 2x1, que nada mais é, você leva 2 e paga 1. Também tem 3 por 1, leva 3 e paga 1. Então aí você tem que ficar de olho para garantir boas ofertas. E bom, amigos, desde o centro da cidade, vamos encerrando mais um capítulo de Like, Tinha e Leitura Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários, acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será que é uma próxima? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri